Muitas vezes Você tem um charme que chega e seduz Você veio meio sem avisar Tomou conta do meu coração Não dava pra imaginar o que é a paixão Eu preciso da tua presença Que nem um surfista das ondas do mar Qualquer coisa no mundo compensa Pra ter muito mais que você num olhar Nas estrelas se duvidar eu vou Pra você delas faço um cordão Eu faço o impossível que for Só por essa paixão Eu quero te amar Olha só o que fez o teu charme Conseguiu me mudar de verdade Coração não para de sonhar Eu quero te amar Desse sonho eu tenho direito Só eu sei o que sinto no peito Já não dá pra segurar Coração não para de sonhar Já não dá pra segurar Eu preciso da tua presença Eu preciso da tua presença Essa paixão Eu quero te amar Olha só o que fez o teu charme Conseguiu me mudar de verdade Conseguiu me mudar de verdade Coração não para de sonhar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Esse sonho eu tenho Esse sonho eu tenho direito Só eu sei o que sinto no peito Eu quero te amar Já não dá pra segurar Já não dá pra segurar Eu quero te amar Coração não para de sonhar Já não dá pra segurar Já não dá pra segurar Coração não para de sonhar Eu quero te amar